Molou aqui alguém Ah tá Boa Assim tá preso Tá preso não, pô Aqui tem barada Tem um por trás Tô por trás Coloquei banana nivas Ué Os três banana, os três banana Caramba Fecha aí azul, fecha azul Fonk Eles sabem que eles estão fechados Acesse a CSGOFAST Um dos sites mais conhecidos no mundo De skins CSGO Tem jogo na roleta Na roda da fortuna e muito mais Usando o cupom CSGOMANIA Você ganha desconto exclusivo CSGOFAST Tente sua sorte Você tá mostrando seu pote aí na câmera? Mostrei o pote da sala Vai smokerzão Vem lima, sobe em cima de mim Eu não preciso Eu nem preciso levantar Eu nem preciso agachar Você já vai subir em cima de mim Aqui ó Vem, 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 vem Sobe Pesca Nada nivas Fiz um Que isso braco E aí E aí E aí E aí E aí Samuel Pelo amor de Deus Alô Youtube Esse é quanto é nosso Tenha dó deles Eles vão matar tanto Esse é quanto é nosso Vou matar, relax 92 caminhão Mas não morre, tá? O outro tá por aí contigo Eu amo esse game Você arma alguém? Cuidado Que isso? Capiturado Recuei Ó Aí não Luzão Você morreu lá na base TR Hum Não, ainda não Vou olhar meio Vou olhar meio Meia meio Meia meio Boa Bora Caramba Era armado esse pá aí Tava meia meio né É? Tá Faz vocês Acho que vou fazer a mesma playzinha aqui na A Quer a turtle de novo, Lima? Quero, quero Dá licença Tudo do Lima, pô Beleza, rapaziada, acabou Último 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 Good Good ó Now Valeu, galera Valeu Valeu, galera É nóis, hein Caramba Eu vou te enviar Eu vou te enviar, viu mano Eu vou comprar esse jogo pra você Eu vou comprar esse jogo pra você Tá direto falando isso aí Eu quero saber se não tá pegando esses códigos do Lineage pra vender Todo dia entra um aqui, ó Faça um favor, me passe o código Prime do Lineage, por favor Quero saber se tá jogando essa porra Me marca lá no Twitter e me manda um bagulho que tu tá jogando Porra de código do Lineage, velho Porra de código do Lineage 2, velho Todo dia alguém faz a boa aí Porra, se eu ver que é o mesmo cara o bicho vai pegar, hein O bicho vai pegar Dale, dale, galera A galera do time aqui já Estamos prestes a embarcar para a Polônia Animada para o Major Boat Vinal, qual que é a sensação aí de jogar um Major do lado dos caras Que já ganharam dois Majors Inclusive aquele cara ali que nunca perdeu um Major Cara, dá confiança, né Dá pra acreditar Vamos manter o Henrique dele, pô É, por isso a gente estamos lá Eu vou voltar às Lives, galera Lá no Bootcamp De noite, lá jogando os FPL e tal Vou voltar Faz um tempo que eu não abro já, né Tô com saudade aí de fazer as Lives E tem sido meio corrido nos últimos dias Tô dando uma descansada Tem sido meio puxado esses meses, né Mas pode contar comigo que eu vou voltar com as Lives Que sim que eu chegar lá Dá-lhe, dá-lhe, galera Chegamos aqui em Amsterdã, hein Cidade que eu vim muitas vezes do ano passado Aqui do ladinho é o escritório da Liquid Eu vou levar vocês lá, hein Conhecer o escritório da Liquid Opa Vamos? Vamos lá É, você não parece muito animado não, hein Aqui é lá do Raça Negra Aqui é lá do Raça Negra Olha aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho